O Leme é um colégio incrível. Dos três que eu estudei, é o melhor, assim, com toda certeza. O diferencial dele é um estudo voltado especificamente para os vestibulares, que daí a gente sente mais confiança em fazer as provas. Com o apoio e a motivação que eu tenho todos os dias aqui nesse colégio, eu tenho certeza absoluta que eu vou conseguir realizar o meu maior sonho, que é passar para a medicina veterinária. O que eu tenho para dizer desse colégio é que a minha gratidão e o meu amor é inexplicável. Foi um lugar que agora é a minha casa e não dá vontade de sair daqui. Imagina, a melhor coisa que eu fiz foi vir para cá. Melhor coisa. Minha melhor decisão.